Música Entro em um bar com o meu violão Peço uma cerveja e canto aqueles modão E a galera se empolga Igual nas festas de pia Olha quem está chegando na porta desse bar É o Leonardo, José e o Luciano Vieram comemorar O sertanejo tá bombando Olha o bar ao lado, não dá pra acreditar O Eduardo, o Costa acaba de chegar Encostou a sua Ferrari E o bicho vai pegar Gastão, desce mais cerveja e não deixa meu cosmo vazio Vamos pagar a conta, pode ficar tranquilo Mas eu só saio desse bar Quando a cerveja acabar Entro em um bar com o meu violão Peço uma cerveja e canto aqueles modão E a galera se empolga Igual nas festas de pia Olha quem está chegando na porta desse bar É o Leonardo, o Zezé e o Luciano É o Leonardo, o Zezé e o Luciano Vieram comemorar O sertanejo tá bombando Olha o bar ao lado, não dá pra acreditar O Eduardo, o Eduardo, o Costa acaba de chegar Encostou a sua Ferrari Encostou a sua Ferrari E o bicho vai pegar Gastão, desce mais cerveja e não deixa meu cosmo vazio Vamos pagar a conta, pode ficar tranquilo Mas eu só saio desse bar Quando a cerveja acabar Eu só saio desse bar 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 Eu só saio desse bar